A nossa peça de hoje é uma saia longa que vem com uma grande fenda lateral e um detalhezinho de cadastro para decorar a peça. É uma peça super simples e super rápida de fazer e o mais legal é que você pode estar utilizando ela no dia a dia para poder passear ou até mesmo usar como saída de praia. Então fica aí duas sugestões que você pode estar utilizando a peça. Pessoal, eu quero começar o nosso vídeo de hoje de uma forma um pouco diferente. Sempre que eu falo sobre múltiplos, faço a corrente de iniciais múltiplos de X, múltiplos de Y, surgem perguntas principalmente de crocheteiras novas, querendo saber o que seriam esses múltiplos, querendo entender o porquê desses múltiplos, como a gente chega nesses múltiplos, nesse total de múltiplos. Bem, eu vou aproximar aqui a câmera para poder explicar para vocês, eu vou explicar no próprio trabalho que a gente vai fazer hoje, tá? Para que você entenda melhor essa questão de múltiplos. Os pontos que nós vamos utilizar na nossa peça de hoje, eles dão uma aparência de leque em todo o trabalho, como vocês podem ver, olhem só. Cada leque desse, pessoal, a gente chama de motivo, ok? Ou seja, aqui a gente tem um motivo, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro, outro, outro e assim vai. Aqui eu tenho leque um pouquinho mais fechadinho, esse leque tá em uma corrente, ele foi feito em uma corrente. Aqui eu tenho outro leque feito em outra corrente. Dessa corrente que está este leque, até a corrente que antecede o ponto onde está o próximo leque, veja só, vou repetir. Da corrente onde está este leque aqui, até a corrente que antecede o próximo leque, a gente tem um total de 12 pontos. Ou seja, cada motivo ocupa 12 pontos. Então, no décimo terceiro ponto, a gente já tem aqui um outro leque, que eu posso dizer que é uma repetição dessa. Eu tenho 12 pontos, no décimo terceiro, o nosso motivo começa a repetir. Olhem só, vou mostrar mais daqui. Deste leque até o ponto que antecede o próximo, eu tenho 12 pontos. Aí, no décimo terceiro ponto, já é uma repetição do nosso motivo. Daqui pra cá, pro ponto que antecede o próximo leque, eu tenho novamente 12 pontos. E assim vai. Então, quando eu digo múltiplos de 12, é porque o motivo que eu vou utilizar naquela peça ocupa 12 pontos pra que ele seja feito. É necessário 12 pontos pra que aquele motivo seja concluído de forma correta. Mas é sempre 12 pontos, Bia? Não, lógico que não. Vai depender da quantidade de pontos que aquele motivo que você vai utilizar na sua peça ocupa. O nosso motivo de hoje ocupa 12 pontos. Então, nosso trabalho vai ser feito com correntes iniciais múltiplas de 12. E o que seria um total de corrente múltipla de 12? Seria um total de corrente que, dividido por 12, não vai sobrar resto. 24, 36, 48, 60, 72, 84. E assim vai, pessoal. Então, essa aqui é a minha explicação sobre os múltiplos. Eu espero que vocês tenham entendido. Quando a gente diz faça um múltiplo de 5, é porque o motivo que a gente vai trabalhar naquela peça é feita sobre um espaço de 5 pontos de base. Múltiplo de 6 é porque aquele motivo que a gente vai fazer na peça é feito sobre o espaço que ocupa 6 pontos de base. E assim vai. Mas lembre-se, na hora de contar, você precisa contar de um ponto específico até o ponto que antecede a repetição daquele ponto que você iniciou contando, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Agora, a gente vai pro nosso trabalho de hoje. E, como eu já disse, o nosso trabalho é feito com correntes iniciais que sejam múltiplos de 12. Pra você que quer fazer essa peça utilizando qualquer produto da Círculo, você vai medir o seu quadril. E vai fazer correntes iniciais que sejam múltiplas de 12, que alcance essa medida, ok? Está aparecendo na sua tela uma sugestão com quantidade de correntes iniciais pra cada tamanho, mas essa tabela só serve pra quem for fazer com o fio Charme, tá? Repetindo, é uma sugestão. Então, se você quiser fazer por sua medida, mesmo que você vá utilizar o fio Charme, é uma boa ideia, tá? Vamos começar. Depois de você fazer a quantidade de corrente inicial necessária pro seu tamanho, você vai fechá-la em círculo com um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui uma correntinha pra subir. Vamos fazer um ponto baixo no mesmo ponto. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pular três pontos da base. Um, dois, três. E no quarto ponto, a gente faz um ponto baixo. Aqui, a gente formou uma alça. Vamos fazer duas correntes. Vamos pular três pontos da base novamente. E no quarto ponto, a gente vai fazer um leque. Aquele leque que eu mostrei ainda há pouco pra vocês. Aquele leque é feito com cinco pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer duas correntes. Vamos pular três pontos da base. E olhem só. Desse terceiro ponto até o primeiro ponto onde eu fiz o ponto baixo, aqui eu tenho 12 pontos. Agora, eu vou começar a repetir. Três pontos da base. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Esse ponto baixo é a repetição desse aqui. Ou seja, agora, a gente vai repetir tudo isso aqui novamente. Vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula sempre três pontos da base. No quarto ponto, um ponto baixo. Duas correntes. Pula três pontos da base. No quarto ponto, a gente faz um leque com cinco pontos altos no mesmo lugar. Dois, três, quatro, cinco. A gente repete duas correntes. Pula novamente três pontos da base. No quarto, a gente faz um ponto baixo e inicia mais uma repetição. E a gente vai fazer isso até o fim da carreira, ok? Vamos lá. Pronto, eu tô chegando aqui no finalzinho da nossa carreira. Fiz aqui o leque, vou fazer duas correntes. Vou pular as três correntes da base. E na mesma base onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Pra encerrar a nossa carreira. A nossa primeira carreira está encerrada. Vamos pra segunda carreira? Pra nossa segunda carreira, pessoal, a gente vai precisar caminhar com pontos baixíssimos até a gente chegar na metade dessa primeira alça aqui, tá? Vamos aqui fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha, um ponto baixíssimo na segunda correntinha. E na terceira correntinha, a gente faz um ponto baixo, olhem só. Vou entrar com a agulha por dentro da alça e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer duas correntes. Uma, duas. Vou trabalhar sobre esses leques fazendo pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto alto. Só que dessa vez, com duas correntes de separação. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Faço duas correntes de separação. Venho no segundo ponto alto, faço um ponto alto. E mais duas correntes de separação. Venho no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. E mais duas correntes de separação. No quarto ponto alto, um ponto alto. E mais, peraí que eu soltei, mais duas correntes de separação. E no último ponto alto, eu faço outro ponto alto. Duas correntes de separação, venho pra cá pra alça e faço o ponto baixo, que já é repetição desse aqui. Olhem só, como ficou, como vai ficar a nossa segunda carreira. Então, a gente repete aqui duas correntes e faz um ponto alto pra cada ponto alto com duas correntes separando. Simples assim essa segunda carreira, tá, pessoal? Duas correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Aí, quando a gente termina os pontos altos, a gente faz mais duas correntes, vem pra alça da base e faz um ponto baixo. Vamos fazer isso aqui por toda a volta. Estamos chegando aqui no finalzinho da segunda carreira, vou fazer aqui as duas correntes. Vou vir no primeiro ponto baixo que eu fiz, que é o ponto baixo que eu iniciei essa carreira, e vou fazer um ponto baixíssimo. Encerrando aqui a nossa segunda carreira, e agora a gente vai pra terceira. Na terceira carreira, pessoal, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até a gente chegar no primeiro ponto alto. Vamos fazer um ponto baixíssimo na primeira corrente, um ponto baixíssimo na segunda corrente, e no ponto alto a gente faz outro ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar sobre os pontos altos, fazendo agora dois pontos altos presos juntos em cada um deles, tá? E o primeiro par de pontos altos juntos que a gente vai fazer, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos fazer duas correntes pra subir, vamos fazer o ponto alto, deixando ele pela metade. Vamos parar aqui quando a gente tiver com duas alças na agulha, duas laçadas na agulha, tá? Vamos pegar a terceira laçada e vamos fazer os dois pontos presos juntos, tá? Vamos fazer duas correntes, vamos pro próximo ponto alto, e a partir de agora a gente trabalha da seguinte forma. Apenas o primeiro par, como a gente sai de baixo, a gente faz de uma forma diferente. Mas agora o restante a gente faz da seguinte forma. Vamos aqui pro primeiro ponto alto e vamos fazer um ponto alto, que a gente vai deixar pela metade, parando ele com duas laçadas na agulha. Vamos agora pro segundo ponto alto, e esse segundo ponto alto a gente vai repetir o movimento, parando agora com três laçadas na agulha. A gente laça a quarta laçada e passa por dentro das que estão na agulha. Olhem só. Vamos repetir? Duas correntes, vamos pro próximo ponto alto. Vamos fazer o primeiro ponto alto, parando com duas laçadas na agulha. Vamos pro segundo ponto alto, parando com três laçadas na agulha. Vamos pegar a quarta laçada e passar por dentro das que estão na agulha. Duas correntes, vamos repetir o movimento no próximo ponto. Olhem só. Deixa eu refazer que bagunçou aqui. Duas correntes, vamos pro próximo ponto fazer a mesma coisa. Olhem só. E sem corrente de separação, a gente passa pro próximo leque e faz tudo de novo, tá? Olhem só, sem corrente de separação, eu vou pro próximo leque e vou repetir. Dois pontos altos que eu vou deixar pela metade, pra fechar tudo junto depois. Duas correntes, aí eu venho pro próximo ponto e faço tudo de novo. O primeiro ponto alto eu paro com duas laçadas na agulha, e o segundo ponto alto eu paro com três laçadas na agulha. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Lembrando que de um leque pra outro a gente não faz separação, tá? A gente termina o último ponto alto, o último par de pontos altos de um leque, e a gente já passa diretamente pro primeiro ponto, par de ponto alto do leque seguinte, ok? Assim, por exemplo, tô terminando aqui o último par de ponto alto desse leque, e já passo pro primeiro do leque seguinte. E assim a gente vai até o fim da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da nossa terceira carreira. Vou vir aqui, pessoal, olhem só, no primeiro par de pontos altos que eu fiz dessa carreira, e no topo do primeiro par, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Encerrando assim a nossa carreira. Olhem só. Essas três carreiras que a gente fez, pessoal, compõem o nosso motivo na forma vertical. Ou seja, a nossa próxima carreira, a gente começa a repetir os motivos de baixo pra cima. A quarta carreira é igual a primeira, a quinta é igual a segunda, a sexta é igual a terceira, a sétima é igual a primeira, novamente, e assim vai. Ou seja, a cada três carreiras, esse motivo se repete. Então, a gente vai começar uma repetição. Vamos fazer aqui seis correntes. Três, que equivale a um ponto alto, e mais três correntes, que equivale a metade de uma alça. Aqui, a gente tem uma alça inteira, tá? Cinco correntes. E como você pode ver, a gente tá bem no centro dela. Então, se a gente tá bem no centro dela, é como se a gente fosse fazer apenas a metade dela. Nesse caso aqui, nesse início. Então, a gente fez três correntes, que equivale a um ponto alto, e mais três correntes, que é a metade de uma alça. A metade de cinco é dois e meia. Não tem como a gente fazer duas correntes e meia. Então, a gente redonda pra três, tá? Venho aqui nesse primeiro espaço e faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Venho aqui, eu vou pular esse primeiro par de pontos altos. E no segundo par de pontos altos, observe que esse segundo par de pontos altos aqui, ele é o ponto alto central. A gente tem aqui cinco pares de pontos altos. Se eu contar todos, na verdade, ele é o terceiro. Olhem só. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, o par de ponto alto central é o terceiro. Nesse par de pontos altos, eu vou fazer o leque. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer duas correntes. Vou aqui pro último espaço, vou pular esse primeiro espaço. No espaço seguinte, eu faço um ponto baixo. Olhem só, pessoal. Daqui, eu faço cinco correntes. A nossa alça. Três, quatro, cinco. Venho pro próximo espaço, eu vou pular esse aqui, tá? Aqui não temos espaço. Como você pode ver, a gente fez um par de pontos altos e já foi fazendo outro. Aqui, a gente não tem espaço. Então, a gente vem pra cá pro primeiro espaço, que já pertence ao motivo seguinte. Nele, a gente faz um ponto baixo. Aqui, a gente faz duas correntes. Pula o primeiro par da vez. E no segundo par, a gente faz um leque. Eu falo segundo, pessoal. Vou tentar dar atenção pra vocês nisso, pra vocês não se confundirem. Eu falo segundo par, porque a gente já pulou. A partir do momento que a gente faz o ponto baixo aqui, a gente já pulou o primeiro par. Então, eu já não tô considerando ele. Eu tô considerando apenas os pares que vêm depois do ponto baixo que eu fiz. Por isso que eu digo o segundo. Mas, como eu disse ainda agora, se eu for contar todos os pares, ele, na verdade, é o terceiro, tá? Então, venho aqui pro segundo par e faço o leque. Dois, três, quatro, cinco. Vou fazer duas correntes. Vou pular o primeiro par livre. Esse par é o que tá o leque. Vou pular o primeiro par livre. E no espaço, eu faço um ponto baixo. Aqui, eu faço a alça. Uma, duas, três, quatro, cinco. Como eu acho que essa partezinha é um pouquinho complicada, eu vou mostrar mais uma vez. Fiz cinco correntes. Vou pular pro primeiro espaço. Olhem só. Eu vou pular esses dois pontos altos presos juntos. Dois pares de pontos altos presos juntos. E no primeiro espaço, eu faço um ponto baixo. Faço duas correntes. E no segundo ponto alto, par de pontos altos presos juntos, eu faço o leque. Dois, três, quatro, cinco. Duas correntes. Pulo o primeiro par de pontos altos. E no espaço, eu faço um ponto baixo. Aqui, eu faço as cinco correntes. E nós vamos fazer isso por quase toda a volta. Por que quase toda a volta? Porque a partir de agora, a gente começa a fazer a abertura da nossa peça. Pessoal, se você, por acaso, não quiser fazer a abertura, você vai continuar fazendo isso por toda a volta, tá? Ou se você quiser uma abertura mais baixa, você vai fazer isso por toda a volta, até você chegar no momento em que você quer fazer a abertura. Mas, no meu caso, como a nossa abertura vai ser bem grande, então, nessa carreira, eu já começo a fazer a abertura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui por quase toda a volta, mas eu não vou fazer no último motivo, tá? Vamos continuar fazendo. Quando eu chegar no último motivo, eu volto pra mostrar pra vocês, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui, eu estou fazendo o penúltimo leque. Prendi com um ponto baixo. E observe aqui, olhem só, que tem um único motivo sobrando, ou seja, um espaço pra fazer aqui mais o leque. Mas eu não vou fazer, tá? Bem aqui está o começo da carreira. Eu não vou trabalhar sobre esse último motivo, porque esse aqui vai ser o espaço que eu vou precisar pra minha abertura. Então, aqui, depois que eu fiz o leque e fiz duas correntes e fiz o ponto baixo, eu vou fazer mais três correntes. E vou fazer um ponto alto sobre este par de pontos altos aqui, que é o último par de pontos altos referente a esse motivo que eu acabei de trabalhar o leque. Olhem só, nele eu vou fazer um ponto alto. Daqui, pessoal, eu volto. E a partir de agora, eu vou começar a trabalhar de ida e volta. Lembrando, se você não quiser fazer essa abertura, você continua o nosso trabalho. Fechado mesmo, trabalhando de forma circular. Ou, se você quiser fazer mais tarde, você vai fazer isso que eu estou fazendo agora, na hora que você quiser. Vamos fazer agora duas correntes. Uma, duas. Vamos virar o trabalho. E agora, é hora da gente trabalhar aquela carreirinha com pontos altos separados por duas correntes. Eu venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntes. Essa aqui eu não vou explicar muito como trabalhar sobre os motivos, porque o trabalho sobre os motivos é o mesmo, tá? Eu vou mostrar mesmo o final e o início da carreira, pra que você entenda como a gente vai trabalhar aqui. Porque nessa finalização e nesse início de carreira, a gente vai trabalhar de forma reta. Então, eu vou estar sempre mostrando o início e o final dessa carreira, até a gente terminar uma repetição, tá? Pra que você entenda como você vai prosseguir. Então, vamos lá até o fim dessa carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Olhem só, pessoal. Essa aqui são aquelas seis correntes que a gente fez pra iniciar a carreira anterior. Olhem só. Então, fizemos aqui os pontos altos separados por duas correntes. Vou fazer mais duas correntes. Vou pular as três primeiras correntes. Uma, duas, três. E na quarta corrente, que já pertence ao ponto alto, você deve lembrar que nós iniciamos a carreira fazendo três correntes. A carreira anterior, tá? Fazendo três correntes que equivalem ao ponto alto. Então, a quarta corrente, nessa direção, ela já pertence ao ponto alto. Então, nela, nós vamos fazer um ponto baixo pra encerrar essa carreira, tá? Essa segunda carreira já de ida e volta. Vamos agora pra nossa terceira carreira trabalhando ida e volta. Na nossa terceira carreira, a gente sobe fazendo três correntes, que equivalem a um ponto alto, tá? Vamos virar o trabalho. E aqui é a vez da gente trabalhar com pares de pontos altos, fechados juntos. Olhem só. Como eu disse, sobre os motivos, a gente não vai mudar nada. A gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Eu vou mostrar aqui apenas os encerramentos e o início de cada carreira, pra que não reste dúvida de como deixar o trabalho reto, pra que não corra risco do seu trabalho entortar. Então, a gente vai trabalhar aqui até o final. Quando chegar no finalzinho dessa carreira, a gente volta, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, já tô trabalhando aqui o último motivo. Tô fazendo aqui o último par. Olhem só. O último par de pontos altos do motivo. E agora, o que eu vou fazer? Pra encerrar, você deve lembrar que essa carreira, eu comecei fazendo três correntes, que equivalem a um ponto alto, certo? Então, eu vou encerrar do mesmo jeito. Vou vir aqui nesse espaço aqui da carreira anterior, olhem só, e nele eu vou fazer um ponto alto. Pronto. Assim, a gente encerra a terceira carreira do motivo, trabalhando de ida e volta. Agora, a gente vai começar a repetir os motivos novamente. Nós vamos fazer a carreirinha de leque. A carreirinha de cinco pontos altos colocados no mesmo lugar. E você deve lembrar que essa primeira carreira de ida e volta, a gente começou com seis correntes. Nós também vamos começar com seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos virar o trabalho. E no primeiro espaço, a gente faz um ponto baixo. Duas correntes. Pula o primeiro par. No segundo par, a gente faz o leque. E a gente trabalha isso aqui até o fim da carreira. Pessoal, agora a gente vai só repetindo. Bia, eu não lembro. Volta, tá, pessoal? Volta como eu mostrei aqui. Como eu mostrei aqui desde o início dessa primeira carreira de ida e volta. Você volta até ela e assiste novamente, tá? Caso você não consiga lembrar como você fez, é só você voltar o vídeo até o ponto em que você esqueceu e assiste novamente, tá? Simples assim. Então, nós vamos dar continuidade ao trabalho. Vamos fazer essa carreira, sempre trabalhando de ida e volta. Vamos fazer e outra, e outra, e outra, até a gente chegar no tamanho que a gente quer da nossa peça. Eu não fiz nenhuma tabela dizendo quantas carreiras você vai fazer, porque isso vai muito do seu gosto, do que você quer pra sua peça e até mesmo da sua altura. Mesmo que a minha intenção aqui seja uma peça longa, acaba variando muito a quantidade de carreiras de acordo com a sua altura. Mesmo que você esteja utilizando o mesmo material que eu, tá? Então, isso vai da sua necessidade. Você vai fazer quantas carreiras você vai achar necessário. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o nosso trabalho já mais adiantado. Pronto, meninas. Olhem só. Aqui a gente tá com a nossa peça mais adiantada. Olhem só a abertura que a gente fez aqui. Ok? Agora, a gente vai começar o processo de diminuir essa abertura, tá? Tô aqui na última carreira. Observe que eu fiz o motivo completo. Tô aqui na última carreira. E agora, eu vou passar aqui pra lateral. Trabalhar na lateral na abertura, tá? Na verdade, eu vou trabalhar nessas primeiras carreiras por volta de toda a peça. Mas eu vou, primeiramente, pegar aqui o caminho da abertura. Pra pegar o caminho da abertura, eu vou fazer aqui uma correntinha pra subir. E vou fazer nesse pontinho do canto, três pontos baixos. Olhem só. Três pontos baixos no mesmo lugar. Toda vez que eu estiver trabalhando nos cantos, eu faço três pontos baixos. Pra que assim eu consiga virar o trabalho. Pra que o trabalho vire. Eu vou pegar o marcador e vou colocar aqui nesse segundo ponto baixo que eu fiz. Por quê? Porque na nossa próxima carreira, o segundo ponto baixo é o ponto do canto. Ou seja, na nossa próxima carreira, quando eu for fazer esses três pontos baixos, vai ser justamente nesse ponto aqui onde tá o marcador. Agora, eu vou trabalhar aqui com os pontos nas horizontais. E eu vou colocar em cada ponto, três pontos baixos, tá? Em cada ponto que tá na horizontal. Aqui, por exemplo, eu tenho um ponto alto. Vou fazer nele três pontos baixos. Um, dois, três. Vou pro próximo espaço. Olhem só. Pro próximo ponto na horizontal e repito três pontos baixos. Um, dois, três. Mas tem um detalhe, pessoal. Eu tô fazendo, olhem só, vou fazer três de novo. Tô fazendo três pontos baixos. Porque eu vejo que cabe três pontos baixos no meu ponto. Se por acaso você tiver um ponto muito baixinho, acontece da pessoa ter um ponto mais baixinho. Se você tiver um ponto muito baixinho, você pode colocar menos. Você pode colocar dois pontos baixos. O importante é que você não coloque menos do que realmente caiba. Porque senão, essa parte da abertura vai encolher. E nem mais. Porque senão, ela vai ficar no formato godê. Então, você precisa ter um equilíbrio com o espaço. Colocar a quantidade de pontos que realmente cabe. Ok, pessoal? Então, eu acho que cabe no meu três pontos baixos. Então, eu tô fazendo aqui três pontos baixos em cada espaço. Você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar quantos pontos couber. Vou fazer isso até eu chegar lá no topo da abertura, ok? Então, vamos lá. Pronto, meninas. Mas, olhem só, eu fiz o ponto baixo por toda a extensão da abertura. E agora, a gente vai trabalhar sobre aquele motivo que a gente deixou pra trás. Aquele motivo em que a gente parou de trabalhar as carreiras, tá? Então, eu vou trabalhar aqui no último ponto que tá na horizontal, que eu ainda não fiz. Fazendo aqui os três pontos baixos. E vou fazer um ponto baixo pra cada ponto desse motivo. Esse ponto aqui, o nosso primeiro ponto, é onde está o ponto alto. Ele não está desocupado, tá? Então, eu não vou fazer ponto nele. Você pode observar que o ponto alto tá nele, ele não está desocupado. Vou vir aqui pro primeiro ponto. Primeiro par de pontos altos. Que é, que pertence ao motivo, tá? Então, eu vou fazer nele um ponto baixo. Aqui, eu tenho duas correntes de separação, vou fazer dois pontos baixos. Aqui, eu tenho um par de pontos altos, vou fazer outro ponto baixo. E eu vou fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Onde tem duas correntes de separação, eu faço dois pontos baixos. Onde tem um par de pontos altos, eu faço um ponto baixo, tá? Lembrando que pro par de pontos altos, você vai fazer apenas um ponto baixo. Por quê? Porque, à medida que você prende os dois pontos juntos, aqui na parte de cima, fica apenas um ponto. Então, você vai fazer apenas um ponto nele também. Aqui, duas correntes de separação, dois pontos baixos. Aqui, eu tenho o último ponto alto, que foi preso junto. Pertencente a este motivo, eu vou fazer um ponto baixo. E a partir dele, eu já passo, novamente, pra trabalhar na lateral da abertura. Agora, venho aqui no primeiro ponto, na horizontal, e vou fazer três pontos baixos. E eu vou fazer ponto baixo, novamente, da mesma maneira que eu fiz do outro lado, tá? Se você trabalhou três pontos baixos, você vai continuar trabalhando três pontos baixos. Se você trabalhou dois, você também vai fazer dois desse lado, tá? Até chegar lá no cantinho, novamente, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui, novamente, eu já fiz os pontos baixos na outra parte da abertura, tá? E eu tô chegando aqui na parte de baixo do nosso trabalho. Como vocês podem ver aqui, a posição dos motivos. Tô chegando aqui na parte de baixo. Venho aqui na última carreira, vou fazer os três pontos baixos. E eu vou vir na terceira corrente aqui, porque aqui a gente tinha três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto. E na terceira corrente, eu vou fazer três pontos baixos. Um, dois, três. Eu tô fazendo três pontos baixos, porque aqui eu tô fazendo a curva. Pra que assim, agora, eu possa trabalhar na parte de baixo dos nossos pontos. Vou colocar aqui o marcador, novamente, no ponto do meio, tá? No segundo ponto, porque na nossa próxima carreira, ele vai ser o ponto central. Ou seja, é nesse ponto que a gente trabalha os três próximos pontos baixos. Porque a gente vai sempre precisar fazer esses três pontos baixos na curva, tá? Agora, a gente tem aqui os motivos em pé, os motivos na vertical. E nós vamos trabalhar um ponto pra cada ponto dos motivos, tá? Aqui eu tenho um par de pontos altos, vou fazer um ponto baixo. Duas correntes, dois pontos baixos. Da mesma maneira que a gente trabalhou ali na abertura, tá? Aí, onde é um par de pontos altos, eu faço um ponto baixo. Onde eu tenho duas correntes de separação, eu faço dois pontos baixos, tá? Olhem só. Duas correntes de separação, dois pontos baixos. Aqui eu tenho dois pares de pontos baixos, pontos altos, perdão, seguidos. Então, eu faço um ponto baixo no primeiro par, no segundo par eu faço outro. E assim eu dou continuidade até eu chegar aqui no finzinho, tá? Quando a gente já estiver encerrando essa carreira. Aí, eu volto, ok? Vamos lá. Pronto, meninas. Já tô chegando bem aqui no comecinho dessa volta que eu dei em todo o trabalho. Lembrando, eu dei uma volta em todo o trabalho fazendo pontos baixos. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse ponto baixo. Fazer aqui um ponto baixíssimo. E eu vou fazer mais uma carreira. Vou fazer uma corrente pra subir. Vou fazer um ponto baixo sobre esse mesmo ponto baixo. Vou vir pro ponto baixo onde está o marcador. E como eu disse, nesse ponto onde está o marcador, ele vai ser o nosso novo ponto de canto. Nosso ponto de curva. Então, nele eu vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. Três. Três pontos baixos. Novamente, eu vou colocar o marcador no ponto central. E vou continuar o nosso trabalho fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui ponto baixo sobre ponto baixo, até eu chegar lá no topo da abertura novamente. Onde tem aquele motivo que nós não trabalhamos. Quando chegar lá, eu volto pra explicar como a gente vai trabalhar toda vez que a gente chegar naquela etapa. Ok, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal. Olhem só. Eu já fiz aqui uma lateral todinha da abertura com duas carreiras de pontos baixos. Aqui ainda tá só com uma. A gente chegou aqui na parte do motivo que a gente não trabalhou circularmente, tá? Então, pessoal, nós vamos fazer aqui várias carreiras de pontos baixos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós fizermos aqui nesse cantinho todos os pontos baixos, pontos sobre pontos, usando todos os pontos baixos, ele vai arredondar. E como nós vamos fazer várias carreiras, ele vai arredondar e vai levantar e vai deixar o trabalho feio. Nós precisamos deixar esse cantinho aqui quadrado. E pra deixar esse cantinho quadrado, a gente vai precisar tirar pontos. A gente vai deixar de trabalhar alguns pontos. E que pontos são esses que a gente não vai trabalhar? Observe o seguinte. Tenha isso aqui como retas. Nós vamos ter isso aqui como três retas. Essa parte aqui que a gente acabou de fazer aqui, a carreira de ponto baixo, a segunda carreira de ponto baixo, é a primeira reta. Essa parte aqui, sobre o motivo que a gente não trabalhou, é a segunda reta. E a segunda parte que a gente ainda vai fazer também, já voltando pra parte de baixo da saia, ela é a terceira reta, tá? Primeira reta, toda vez que eu tiver que eu falar primeira reta, eu tô falando dessa parte. Segunda reta, terceira reta, ok? Então, pessoal, aqui eu estou terminando os pontos baixos da primeira reta. Ainda resta trabalhar aqui na primeira reta, dois pontos baixos, olha só. Um, dois. Esses dois pontos baixos pertencem à primeira reta. Eu vou fazer aqui o primeiro ponto baixo, porém, eu não vou fazer o último ponto baixo da primeira reta, tá? Eu preciso pular esse último ponto baixo da primeira reta. E eu vou fazer isso em todas as carreiras. Toda vez que eu tiver chegando no finalzinho da primeira reta, eu não vou trabalhar o último ponto baixo da primeira reta, ok? Vamos agora pra segunda reta. Na segunda reta, pessoal, eu não vou trabalhar o primeiro ponto baixo da segunda reta. Então, eu não trabalho o último ponto baixo da primeira reta e nem o primeiro ponto baixo da segunda reta. Ou seja, vou pular aqui dois pontos, sendo o primeiro da primeira reta e o segundo da segunda reta. Vou aqui pro terceiro ponto e começo. Ponto baixo. Essa parte aqui, do motivo que eu não trabalhei, nessa primeira carreira de ponto baixo, ele ficou com um total de treze pontos baixos. Aqui eu fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu estou colocando um ponto baixo pra cada ponto baixo, tá? Oito, nove, dez, onze pontos baixos. Lógico, eu não fiz o primeiro ponto, então, agora, tenho onze e está sobrando um ponto. Só que eu também não vou fazer o último ponto dessa segunda reta. Na segunda reta, eu não trabalho nem o primeiro ponto e nem o último. Ou seja, de treze pontos baixos, agora, eu vou ter onze. Eu vou perder dois pontos, um em cada canto. Então, eu vou passar a fazer onze pontos baixos. Não vou trabalhar o último ponto da segunda reta e nem vou trabalhar o primeiro ponto da terceira reta. Venho aqui logo pro ponto seguinte e recomeço a fazer os pontos baixos. Um ponto baixo pra cada ponto baixo. Lembrando, eu vou fazer isso por todas as carreiras que eu ainda vou precisar trabalhar com pontos baixos. Ou seja, na nossa próxima carreira, eu vou dar aqui uma explicação, porque eu vou explicar isso aqui só agora, tá? Na nossa próxima carreira, eu vou trabalhar com pontos baixos até eu chegar bem aqui. Esse aqui é o penúltimo ponto baixo da primeira reta. Mas eu já não vou trabalhar nem o último e nem o primeiro ponto baixo da segunda reta, tá? Eu vou trabalhar a partir do segundo ponto baixo da segunda reta. Não vou trabalhar o último, o que vai me deixar com nove pontos baixos. Ou seja, a cada carreira de pontos baixos, a quantidade de pontos sobre o motivo também vai diminuir. Vai perder dois pontos. Eu comecei com treze, agora ficou onze. Na próxima, nove, sete, cinco. E assim vai, ok, pessoal? Lembrando sempre de não fazer esses pontos aqui, ok? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos continuar trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Quando a gente chegar lá no cantinho onde nós temos o marcador, nós vamos fazer nele três pontos baixos, tá? Lembre-se disso. Vou continuar trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, até eu chegar aqui, onde eu vou encerrar a carreira. Cheguei aqui, eu vou fazer tudo de novo. Mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu quero um total de três carreiras de pontos baixos. Eu já estou na metade da segunda, vou agora terminar a segunda, vou passar pra terceira. Aí, quando a gente encerrar essa terceira, a gente volta, tá bom? Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só. Já fiz aqui as três carreiras de pontos baixos por volta de todo o trabalho. Esse marcador aqui, eu já não preciso mais utilizar. Eu arrematei o nosso fio, tá? Mas, eu vou dar continuidade à peça, ainda fazendo pontos baixos. Porque, como você pode ver, a nossa abertura, a abertura da nossa perna, ainda tá bem grande. E eu preciso diminuir um pouco mais. Só que, agora, eu vou diminuir apenas da região que fica, mais ou menos, sobre o joelho, pra cima. Então, você tem a opção de vestir a peça e fazer essa marcação, tá? Marque a região, mais ou menos, acima do seu joelho, sobre o seu joelho, ou um pouco abaixo, ou um pouco acima, enfim. Essa região sobre o joelho. Eu vou fazer aqui, pessoal, olho nu. Porque a minha peça, a região do joelho, quando a gente veste, dá mais ou menos a metade do trabalho. Como eu já disse, você pode vestir pra poder decidir onde vai ser a marcação, tá? Eu vou, mais ou menos, aqui na metade do trabalho. Que é onde eu identifico que vai ser, mais ou menos, o joelho, quando a peça estiver vestida. Lembrando que, se você for vestir a peça pra poder fazer a marcação, ainda a gente ainda vai fazer cós. Ou seja, a saia ainda vai ficar um pouco mais alta. Então, lembre-se sempre disso. O que eu vou fazer agora? Como eu já disse, agora eu vou trabalhar com pontos baixos. Vou continuar trabalhando com pontos baixos. Porém, apenas dessa marcação pra cima. Eu vou trabalhar dando a volta de um ponto pro outro, tá? Eu vou dar a volta até eu chegar, mais ou menos, nessa direção. Pra ficar mais simples o nosso trabalho, o que a gente vai fazer? A gente vai contar quantos pontos baixos a gente vai fazer nessa primeira reta. Lembrando, nessa primeira reta, você vai contar quantos pontos baixos você vai fazer nessa primeira reta. Apenas, a partir do ponto onde você colocou o marcador, tá? É necessário você contar pra que você saiba quantos pontos baixos você também vai precisar fazer do outro lado, tá? Então, eu vou voltar aqui com o nosso fio. Vou tirar o marcador, ele não vai precisar ficar aqui. Vou vir no ponto onde tá o marcador e vou fazer um ponto baixo. Ele é o primeiro ponto baixo. E eu vou fazer contando quantos pontos baixos eu tô fazendo. Dois, olha só. Fiz agora dois, três. Observe que eu tô aproveitando pra esconder o fiozinho também. Três, quatro. E nós vamos fazer até a gente chegar no finalzinho dessa primeira reta, tá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sessenta e três pontos baixos. Daqui do marcador, onde eu havia colocado o marcador até pra cá, o meu trabalho, o meu, tá, pessoal? Não quer dizer que o seu precisa ter sessenta e três. O meu deu sessenta e três pontos baixos. Eu estou contando porque eu preciso de uma referência na hora de fazer o outro lado, tá? O seu pode ter dado uma contagem totalmente diferente. Não tem problema nenhum. Mas, lembrando que o último ponto da reta a gente não faz. A gente vai continuar eliminando os dois pontos aqui dos cantinhos, tá? Pra que o nosso trabalho nessa região continue quadrado. Então, eu vou pular o último ponto dessa primeira reta, vou pular o primeiro da segunda. Aí, eu venho pro segundo ponto da segunda reta e começo a fazer os pontos baixos. Aqui, eu trabalho normalmente, eu não preciso contar. Tô aqui chegando já no finalzinho da segunda reta. Novamente, eu não faço o último ponto da segunda reta. Não faço o primeiro ponto da terceira reta. E a partir do segundo ponto da terceira reta, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos baixos que eu fiz na primeira. Então, se eu fiz sessenta e três, eu vou fazer agora sessenta e três pontos baixos. Fiz aqui um, dois, três, quatro. E eu vou lá até eu ter sessenta e três pontos baixos concluídos, ok? E você também, a mesma quantidade de pontos que você encontrou no seu. Vamos lá. Sessenta e dois, sessenta e três pontos baixos. Pronto. Agora que eu tenho a mesma quantidade de pontos baixos que eu tenho do outro lado, vou fazer uma correntinha pra subir, vou virar o trabalho. E nessa carreira, eu vou fazer os passas-fios. Os passas-fios, aliás, nós vamos colocar um cadastro decorativo na peça e a gente precisa do passas-fio ou da casinha, não sei como é que você chama a sua região. Vou fazer aqui nesse primeiro ponto baixo, outro ponto baixo. Vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Pulo dois pontos da base e no terceiro ponto eu faço outro ponto baixo. Essa alcinha aqui vai ser o nosso passas-fio, tá? Depois que eu fiz o primeiro ponto baixo, o ponto baixo pra fechar o passas-fio, eu vou fazer mais três pra totalizar quatro pontos baixos seguidos. E aí, eu faço outro passas-fio. Três correntes, pulo dois pontos da base, no quarto eu faço um ponto baixo, depois eu faço mais três pontos baixos pra totalizar quatro. Repito o passas-fio, três correntes, dois pontos da base eu pulo, no terceiro eu faço um ponto baixo e mais três pontos baixos pra totalizar quatro. Eu vou fazer isso até eu me aproximar do fim dessa reta, tá? Até eu me aproximar do fim dessa reta. Quando eu tiver lá próximo, eu volto pra dar uma explicaçãozinha pra vocês. Vamos lá. Pronto, meninas. Olha só, já tô aqui pertinho da segunda reta. Eu quero mostrar aqui uma coisa pra vocês. Eu fiz aqui a última alça e fiz mais quatro pontos baixos, sobrando aqui apenas um ponto baixo dessa primeira reta. Esse ponto baixo que sobrou da primeira reta é aquele ponto baixo que a gente sempre pula pra que a gente diminua aqui, pra que fique quadradinho, tá? Pra que fique aqui num formato de 90 graus. Então, esse ponto baixo realmente a gente vai pular. Só que pode ser que no seu caso tenha dado mais de quatro pontos baixos. Por exemplo, seis pontos baixos. Ou sete. Se você tiver muito próximo da segunda reta, você não vai fazer mais alça. Você faz apenas os pontos baixos. Por quê? Porque nós ainda vamos fazer mais carreiras de pontos baixos. E à medida em que a gente faz mais carreiras de pontos baixos, a gente vai cada vez mais se aproximando das alças. Então, se eu tiver uma alça muito próxima da reta, a gente vai cobrir e não vai adiantar nada. Então, a gente precisa ter um pequeno espaço, uma pequena distância. Eu creio assim, no mínimo, quatro pontos baixos de distância. No mínimo. Se por acaso você fez uma alça e sobrou apenas dois pontos baixos, então, o que que você vai fazer? Desmancha essa alça e faça tudo de ponto baixo. Pegue aqui os quatro pontos baixos que você fez anteriormente e continue fazendo ponto baixo até o final, tá? Porque não vai adiantar você ficar com uma alça tão próxima daqui da segunda reta, porque daqui a pouco a segunda reta vai passar por ela. Então, vamos lá. Vamos pular o último ponto da primeira reta, vamos pular o primeiro ponto da segunda reta, e no segundo ponto da segunda reta, a gente retoma o trabalho fazendo ponto baixo. Como eu já disse, aqui na segunda reta, a gente não tem modificação nenhuma. Vai só seguindo o que já foi explicado. Cheguei aqui no último ponto da nossa segunda reta, vou pular o último ponto da segunda reta e o primeiro ponto da terceira reta. Venho aqui pro segundo ponto da terceira reta, e eu vou fazer a mesma quantidade de pontos baixos que eu fiz depois da última alça, tá? Então, eu fiz aqui um, dois, três, quatro. Então, agora, eu volto a fazer os passafios. Três correntes, pulo dois pontos da base, no quarto ponto eu faço um ponto baixo, faço mais três pontos baixos pra totalizar quatro. Repito, três correntes, pulo dois pontos da base, no quarto ponto eu faço um ponto baixo, e mais três pra totalizar quatro. E eu vou fazer isso até o fim dessa carreira, tá? Até eu chegar no ponto onde eu iniciei essa nossa nova etapa, tá? A região em frente ao joelho, vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho, tô fazendo a última alça, vou pular duas correntes, e na terceira eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou voltar o trabalho fazendo apenas pontos baixos, tá? Vou fazer aqui uma correntinha pra subir, viro o trabalho, faço um ponto baixo sobre esse primeiro ponto baixo. Nas alças, eu vou fazer dois pontos baixos. Observe que nas alças de três correntes, eu faço apenas dois pontos baixos. E faço um ponto baixo pra cada ponto baixo. Aí, quando eu chego nas alças, eu repito apenas dois pontos baixos, ok? Então, pessoal, eu vou fazer isso aqui por toda a volta, tá? Vamos lá, vou fazer isso aqui logo por toda a volta, até a gente chegar no final da terceira reta. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, fazendo o último ponto baixo. E agora, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo. Uma corrente pra subir, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto. E vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta. Essa aqui, pessoal, é a minha última carreira de pontos baixos, ok? A última carreira de ponto baixo do trabalho. Eu vou dar a volta fazendo ponto baixo, lembrando de eliminar os pontos aqui no cantinho. E aqui, dessa vez, a gente vai fazer apenas um único ponto nessa segunda reta. Aqui, nós temos três correntes, três pontos baixos, perdão, na segunda reta. O primeiro vai ser eliminado e o último também. Então, vai ficar apenas um, tá? Então, não estranhe. Aqui, a gente vai fazer apenas um único ponto baixo nessa segunda reta. E a gente vai descer fazendo ponto baixo. Quando a gente chegar aqui, aí a gente volta, porque a gente vai dar continuidade nesse ponto, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, olhem só, no nosso finalzinho de carreira. Pronto. Cheguei aqui no finalzinho. Vou mostrar pra vocês lá na abertura, pra vocês verem como tá bem fechadinho já. Olha só, bem fechadinho. E o que que nós vamos fazer agora? Observe que a gente trabalhou de ida e volta aqui. E esse cantinho, essa, como eu posso dizer aqui, essa quebra aqui, ela fica meio bagunçadinha. A gente trabalhou de ida e volta. Vou mostrar aqui o outro lado. Então, nós vamos dar um jeito de deixar mais bonitinho esse cantinho aqui, essa virada aqui. Nós vamos dar um jeito de deixar mais bonitinho. Como? Simplesmente, eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, pegando todo o trabalho, tá? Então, aqui onde eu tô, você deve lembrar como é que a gente faz curva. Eu vou colocar mais dois pontos baixos junto a esse último que eu fiz. Totalizando três pontos baixos pra fazer a curva. Vem pra carreira de baixo, de ponto baixo, e faço mais um ponto baixo. Vem pra carreira de baixo e faço outro ponto baixo. Olhem só. E venho agora trabalhar nos pontos baixos do corpo da peça, que tá na parte das pernas da peça, tá? Já dando a volta em todo o trabalho. Então, eu venho aqui pro primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou pro segundo, faço um ponto baixo. E eu vou dar a volta em todo o trabalho, novamente. Ok? Olhem só. Vou pegar aqui toda a peça, passando pra parte de baixo da saia, até chegar aqui, novamente. Quando eu chegar aqui, a gente volta pra eu mostrar esse encerramentozinho aqui pra vocês, tá? Pronto, meninas. Olhem só. Tô chegando aqui próximo de onde a gente falou. Agora, a gente vai subir, tá? Fazendo um ponto baixo em cada carreira de ponto baixo. E junto a esse ponto baixo aqui, o primeiro ponto baixo que a gente fez da carreira anterior, a gente vai fazer mais dois pontos baixos pra arrumar a curva. E a gente agora vem no primeiro ponto e aqui a gente arremata o nosso fio. Então, agora a gente vai arrematar o nosso fio e nós vamos passar pro cadastro. Nós vamos fazer o cadastro da nossa peça. Vamos iniciar o nosso cadastro pela ponteirinha. Se você preferir, você pode usar a ponteirinha de metal que a gente encontra nos armarinhos, tá? Mas eu vou fazer uma ponteirinha de crochê, uma ponteirinha que eu já fiz em vários trabalhos meus. Então, quem acompanha os meus trabalhos não vai ter dificuldade de fazer essa ponteirinha. Vou fazer aqui quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou pular as três primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha. E na quarta corrente, eu vou fazer um ponto alto que eu vou parar com duas laçadas na agulha. Vou fazer o ponto alto normalmente. Mas quando eu tiver com duas laçadas na agulha, eu paro. Olhem só. Aqui eu tô com três laçadas na agulha. Peguei a quarta. Vou passar a quarta por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha. E aqui eu fiquei com duas laçadas. Então, agora eu vou parar. Vou fazer o mesmo movimento, agora ficando com três laçadas na agulha. Olhem só. Quando eu tiver com três laçadas na agulha, eu paro. Três laçadas. Vou mais uma vez. Quatro laçadas. Mais uma vez. Cinco. Mais uma vez. Seis. Mais uma vez. Sete. Tenho aqui sete laçadas na agulha. Vou fazer mais uma laçada. E vou passar essa oitava laçada por dentro de todas que estão na agulha. Olhem só. Aqui eu vou fechar, puxar o fio que vem do novelo. Pra que esse trabalhozinho aqui, ele fique meio côncavo. Olhem só. Vou fazer agora quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E vou repetir a mesma coisa. Fiz o primeiro ponto alto, parando com duas laçadas. O segundo, parando com três. O terceiro, parando com quatro. O quarto, parando com cinco. O quinto, parando com seis. E o sexto, parando com sete laçadas. Pego oitava laçada, passo por dentro de todos os pontos. Puxo aqui pra ficar côncavo. Puxo bastante mesmo. E olhem só. Agora, eu vou virar as duas partes côncavas, uma de frente pra outra. Eu venho pra cá, pra primeira correntinha que eu fiz, desse trabalho. E nela, eu faço um ponto baixíssimo. Colocando as duas partes côncavas, uma de frente pra outra, ele vai virar uma espécie de bolinha de crochê aqui. Olhem só. Essa aqui é a nossa ponteirinha. Vamos fazer aqui quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vamos pular as três primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha. E na quarta corrente, você vai fazer um ponto alto. Aqui, nós já estamos no cordão, tá? Nós já fizemos a ponteirinha. E agora, nós estamos fazendo o cordão. Vamos fazer, a partir de agora, três correntes. Uma, duas, três. Aí, a gente vem no topo dos pontos que a gente fez na parte de baixo. Olhem só. E aqui, a gente faz o ponto alto. Vamos repetir as três correntes. Uma, duas, três. Novamente, a gente vem no topo dos pontos que a gente fez embaixo. E aqui, a gente faz o ponto alto. Vamos repetir. Uma, duas, três correntes. Vamos vir aqui no topo do ponto. E aqui, a gente faz um ponto alto. Fazendo dessa forma, pessoal, você vai ter uma maneira mais rápida de fazer um cordão que não seja tão fino. Porque se eu fizesse só correntinhas, ia ficar muito fino. Se eu fizesse correntinhas e depois voltasse fazendo ponto baixo, ia ficar muito demorado. Ia ficar melhor do que só correntinhas, mas ia ficar muito demorado. Então, fazendo dessa maneira, você tem um cordão mais grossinho, executado de forma mais rápida também. Então, você vai fazer três correntes. Vem aqui no topo do ponto de baixo e faz um ponto alto. E a gente vai fazer isso até a gente ter o tamanho suficiente pra trançar na nossa peça e dar o laço. Vamos fazer um bom tamanho aqui. Você vai fazer um bom tamanho e daqui a pouco a gente vai aplicar na peça pra gente ver até quando a gente precisa fazer, tá? Vamos lá. Pronto, meninas. Olhem só. Aqui eu já fiz um bom tamanho de cadarço. Eu não sei se vai ser pouco. Eu não sei se vai ser muito. Eu só vou saber disso agora colocando na peça. Justamente por eu não saber se eu vou precisar desmanchar porque ficou muito grande. Eu só vou precisar fazer mais é que eu não arrematei o fio ainda, tá? Eu também vou fazer uma ponteira igual a essa que eu fiz no começo. Entretanto, eu só vou fazer essa ponteira depois que eu já tiver colocado todo o cadarço na peça, tá? Pra eu encerrar o cadarço, eu vou fazer a ponteirinha, mas apenas depois que já tiver todo o cadarço arrumado na peça. Certo? Pessoal, aqui é igual um tênis, tá? É igual um cadarço de tênis que você arruma da maneira que você quiser. Se você quiser fazer em X, em formato de X, trançadinho, você faz. Se você quiser fazer reto, passando de um lado pro outro retinho, você faz. Enfim, você arruma da maneira que você quiser. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer. Eu escolhi aquele modelo trançadinho pra poder fazer. Você faz a sua maneira. Como eu quero o meu laço na parte de cima, eu também vou começar a colocar o cadarço também na parte de cima. Vou aproximar aqui a câmera pra você ver com mais detalhes, tá? Olhem só. Aqui eu tenho a primeira reta e a terceira reta. A nossa segunda reta é a que ficava aqui. Que já praticamente foi eliminada. Então, a gente tem aqui a primeira reta e a terceira reta, ok? Eu venho aqui com a pontinha do cadarço, tá? Onde está a nossa argola. Observe que o nosso fio ainda está no novela. A gente não arrematou. Justamente pela possibilidade de dar continuidade ao cadarço. E eu vou entrar aqui na primeira reta, bem na primeira casa. Eu vou chamar aqui de casa, tá? Bem na primeira casa da primeira reta, eu vou entrar de cima pra baixo. E vou puxar o nosso cadarço. Olhem só. Tô puxando o nosso cadarço. Eu vou puxar o nosso cadarço até que fique da parte de fora um tamanho que eu acho suficiente pra fazer o laço. Isso também eu vou escolher, porque eu posso gostar de um laço mais comprido, pra chamar mais atenção. Ou de um laço mais discreto. Então, é você que sabe. Você vai deixar aqui de fora o tamanho que você acha suficiente pro seu laço. Eu acho que esse tamanho que tá aqui é suficiente pra mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o marcador e vou prender o cadarço na peça. Apenas pra que quando eu estiver puxando, colocando o cadarço na peça, ele não saia do lugar. Não com risco de eu puxar demais e ficar muito pequeno, tá? Vou botar uma puxadinha também no fio que vem do novelo, porque eu posso precisar de fio. Então, vou dar uma puxadinha aqui. Vou voltar aqui na ponta. Agora, eu venho pra terceira reta. Venho aqui lá pra cima, pra primeira casa da terceira reta. E aqui é o detalhe. Toda vez que eu mudar de reta, eu vou pular uma casa. Então, eu não vou usar essa primeira casa da terceira reta. Eu vou usar a segunda. E no caso da terceira reta, eu vou fazer o movimento contrário que eu fiz na primeira reta. Na primeira reta, eu entrei de cima pra baixo. Agora, eu vou entrar de baixo pra cima. Olha só. Puxei o cadarço. Puxei aqui também o fio que vem do novelo. Olha só. Agora, eu vou voltar pra primeira reta. E novamente, eu vou pular a primeira casa. Não vou usar a primeira casa livre. Vou usar a segunda. E na primeira reta, o movimento é de cima pra baixo. Puxando aqui o fio do cadarço. Vou voltar agora pra terceira reta. Pulo a primeira casa livre. E na segunda, eu venho de baixo pra cima. Sempre na terceira reta, de baixo pra cima. Sempre na primeira reta, de cima pra baixo. E sempre, sempre deixando uma casa vazia. Venho aqui agora pra primeira reta. Não vou usar essa casa. Vou usar a segunda. De cima pra baixo. E eu vou fazer isso, pessoal, até eu chegar aqui embaixo, tá? Até eu chegar aqui nas últimas casas. Vamos lá. Sempre pulando, tá? Observem também o movimento. Pronto, meninas. Olhem só. Aqui eu já terminei. O nosso cadarço tá aqui. E você pode observar que sempre ficou, de um lado pro outro, casas vazias. Agora, a gente vai voltar com o cadarço, fazendo as mesmas coisas. Porém, preenchendo as casas que ficaram vazias. Vou vir aqui com a ponta do meu trabalho. Observe que eu entrei aqui, que o local onde o fim do meu cadarço ficou, foi na terceira reta. Então, agora, eu venho pra primeira reta. No primeiro ponto. Primeiro ponto vazio. E agora, eu vou entrar de frente pra trás. Vou puxar aqui o fio que vem do novelo. Vou aproveitar pra ir arrumando agora. Vou agora pra terceira reta. Entro de baixo pra cima. Volto pra primeira. Deixa eu puxar logo aqui. Volto pra primeira. Pra ir de cima pra baixo. E eu vou fazendo isso. Tá? Ocupando os espaços que estão vazios. Até eu chegar lá em cima novamente. Isso aqui não requer muita explicação. Como eu já falei, é a mesma coisa de colocar o cadarço em tênis. Olha só como vai ficando cruzadinho, tá? Então, a gente vai terminar até a gente chegar lá em cima. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, pessoal. Olhem só. Tô finalizando aqui o preenchimento do passa-fio. Vou puxar aqui o fio que vem do novelo. Agora, eu vou afastar um pouquinho a câmera pra você ver melhor. Olha só como ficou trançadinho o nosso trabalho em formato de X. Como eu disse, se você quiser deixar os X mais próximos um do outro, deixar os passa-fios mais próximos do outro, é só diminuir a quantidade de pontos baixos depois da alça, tá? Simples assim. Agora, eu quero que você veja o seguinte. Que no final das contas, o cadarço que eu fiz acabou ficando um pouco maior do que o necessário. Você pode ver aqui, olhem só. Até onde vai a primeira ponta e onde vai a ponta final. Como eu não arrematei, eu posso desmanchar sem ter prejuízo no fio. Porque o fio vai continuar no novelo. Então, o que eu venho fazer? Eu vou desmanchar aqui, até eu chegar mais ou menos da altura que tá o primeiro. Olha só. Mais ou menos da altura que tá o primeiro. E agora, eu vou fazer a ponteirinha. E a ponteirinha, pessoal, é feita da mesma forma que é feita a primeira. Vou só começar aqui pra lembrar pra vocês, tá? Vou fazer aqui quatro correntes. Quatro. Vou pular as três primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha. Na quarta, eu vou fazendo pontos altos. Deixando correntes na agulha. No primeiro ponto alto, eu deixo duas correntes. No segundo ponto alto, eu deixo três correntes. No terceiro ponto alto, eu deixo quatro correntes. E eu vou fazendo isso até eu ter sete correntes na agulha, tá? E assim, eu vou fazendo a ponteira da mesma forma que eu fiz lá no primeiro lado. A primeira ponteirinha. Bia, eu não lembro. Pessoal, se você não lembra, você volta pra primeira ponteirinha e faz, tá? Então, a gente vai terminar essa parte do cadastro. E a gente volta pro cós com lastex. Vamos lá. Pronto, pessoal. Olhem só. Nossa peça aqui já está terminada. A parte de baixo. Agora, a gente vai pro cós. No nosso cós, eu escolhi usar lastex. Mas se você não quiser usar lastex porque não gosta, porque não encontra em sua cidade, você pode fazer um cadastro, colocar um cadastro, fazer um passa-fio pra colocar um cadastro. Ou até mesmo usar um elástico convencional, o que você quiser. O importante é que você sempre esteja experimentando a peça pra se sentir segura nela, tá? Faça algo que deixe a peça segura em você. Lembrando, é uma peça longa. Então, ela acaba se tornando um pouco pesada. Então, você precisa ter esse cuidado. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês a questão do lastex. Está aparecendo na sua tela a medida que eu indico pra cada lastex referente ao tamanho PMG e IGG, tá? Você deve estar olhando pras medidas e deve estar pensando Nossa, é muito grande. São medidas maiores de um metro. Por quê? Vou explicar agora pra vocês o porquê. Eu vou explicar mostrando como eu fiz pra calcular a medida do meu manequim, tá? Primeiramente, você vai tirar a medida da sua cintura, tá? O meu manequim, ele tem 72 centímetros de cintura. 72 centímetros de cintura. Por segurança, já que está se tratando de elástico, por segurança, eu vou tirar 10 centímetros desse valor, tá? Eu tirei 10 centímetros desse valor. 72 menos 10 é igual a 62. A minha nova medida seria 62. Desse valor, eu multipliquei por 2. 62 vezes 2 é igual a 124. Essa é a medida do meu lastex. 124. É essa medida que eu vou cortar. É por isso que todas as medidas aí, como você pode ver, tem mais de um metro. Mas por quê? Porque eu vou utilizar o lastex de forma dobrada, pra que ele fique mais seguro. Aqui eu tenho o lastex com 124 centímetros. Um detalhe que é muito importante. Como nós tiramos 10 centímetros da medida inicial, você não vai medir o lastex esticando, tá? Você não precisa medir o lastex esticando, até mesmo porque você tirou 10 centímetros da medida inicial. Esses 10 centímetros já é medida de segurança, então você não vai medir esticando. Na hora que você for medir, você segura normalmente o elástico, tá? Ok? Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas pontas e vou amarrar. Dá um nó bem fortezinho. Esse lastex, pra quem nunca trabalhou com lastex, sempre acha que é algo muito frágil. Mas não é, pessoal. Não é frágil, tá? Dá uma apertadinha bem forte pra ele ficar bem resistente. Se quiser dar outro nó, você também pode dar, tá? Eu não gosto muito de cortar. Você pode, por exemplo, colocar um pouquinho de cola. Cola de... Cola universal da Círculo. Você pode colocar aqui no nó pra segurar, pra deixar mais resistente ainda, tá? Mas aí você espera secar, embora seja rápida a cola universal da Círculo pra secar. Pra depois você usar o elástico, tá? Eu não vou fazer isso não, mas você pode fazer. Uma sugestão. Eu não gosto muito de cortar as pontinhas também por medida de segurança. Mas se você for utilizar a cola, você também pode cortar sem problema. Certo. Aqui eu tenho... Olhem só. Vocês conseguem ver com um pouquinho de dificuldade, mas dá pra ver. Toda a circunferência do fio que eu cortei. E eu vou fazer aqui uma espécie de oito com esse fio. Olhem só. Uma espécie de oito. E esse X que se forma aqui, eu vou pegar ele no meio. E o que eu estou fazendo, na verdade, é dobrando o fio. Então, aqui está o que a gente vai usar. Ou seja, eu medi mais de um metro de lastex, mas eu vou usar dobrado. Vou usar dobrado pra ficar mais resistente. Certo. Agora, a gente vai colocar na peça. Vou reservar isso aqui pra gente colocar na peça. Nós estamos aqui, pessoal. Olhem só. No cós. Essas aqui são as correntes iniciais que a gente fez pro trabalho. Nós vamos utilizar todas as correntes, inclusive aquelas que já tem ponto nela, tá? Nós vamos utilizar as correntes que estão livres e também aquelas que tem pontos nelas. Nós vamos utilizar todas as correntes fazendo em cada uma delas um ponto baixo. Só que esse ponto baixo, a gente vai fazer embutindo o lastex dentro. Eu já fiz várias peças no meu canal que eu embuti o lastex, que eu ensinei como embutir esse lastex. Então, você que acompanha o meu trabalho, provavelmente já deve saber como eu costumo fazer. Olhem só. Eu tô prendendo aqui um fio em uma corrente qualquer, certo? Vou fazer uma correntinha pra subir. E agora, eu vou buscar o lastex. Vou buscar o lastex, deixando ele aqui pra trás. Olhem só. Segura as duas pontas. Olhem só. Tô pegando dobrado. Tá? Deixa eu tirar aqui atrás, porque tá focalizando errado. Certo. Agora, eu vou vir no mesmo ponto em que eu prendi o fio e vou colocar a agulha de frente pra trás. Vou passar com a ponta da agulha por baixo do lastex. E vou laçar o fio, esse fio aqui que vem do novelo. E vou puxar pelo caminho de onde eu entrei. Esse primeiro pontinho, prendendo o lastex, é o mais chatinho de fazer. Depois, fica moleza. Agora, eu venho por cima do lastex e laço novamente o fio, puxando ele pelas alças que estão na agulha. Fazendo assim, um ponto baixo. Vou pro próximo ponto, pra próxima correntinha de base, e vou fazer a mesma coisa. Olhem só. Agora, fica um pouco mais fácil, porque o lastex já está preso no trabalho. Olhem só. Já está preso no trabalho. Vou entrar aqui no próximo ponto. Vou passar com a agulha por baixo do lastex, laçando o fio e puxando. Não puxo o lastex, tá? Puxo apenas o fio. Passo agora por cima do lastex, laço o fio novamente, puxo por cima do lastex, fazendo o segundo ponto baixo. Vou pro próximo ponto, fazer a mesma coisa. Olhem só. Quando eu entro, eu passo por baixo do lastex. Quando eu volto, eu passo por cima. Quando eu entro, eu passo por baixo do lastex. Quando eu volto, eu passo por cima. E assim, eu vou fazendo até o fim da carreira. Como a circunferência do lastex é menor do que a circunferência do trabalho, lógico, vai chegar o momento em que vai faltar lastex e vai sobrar tecido. Então, é só você dar uma puxadinha do lastex, tá? E continuar fazendo. Vai dando puxadinhas devagar. Pra você fazer o resto do tecido que falta, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui até o fim da carreira. Observe que o lastex, olhem só. Ele caminha normalmente no tecido. Olha só. O tecido não prende ele. Não se preocupem com isso. Então, nós vamos fazer isso até o fim da carreira. Pra quando a gente voltar, eu mostro pra vocês como vai ser a próxima carreira, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, vou pro último pontinho aqui. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo pra encerrar essa primeira carreira com o lastex. Pessoal, lógico que só uma carreira não é o suficiente pra segurar um tecido pesado desse. Eu vou ter que colocar outras carreiras com pontos baixos embutindo o lastex neles, tá? Quando as carreiras? Não sei. Eu aconselho você a ir fazendo as carreiras e vestindo faz e veste, faz e veste, até você se sentir seguro. Pode ser que você se sinta seguro com menos ou com mais do que eu. E como você vai colocar a próxima carreira? Da mesma maneira que você colocou a primeira. Você vai preparar um lastex igual a primeira, tá? Da mesma forma, com a mesma metragem que foi indicada na tabela. Olhem só. Vou fazer aqui uma correntinha, colocando aqui o lastex pra trás. Vou fazer aqui uma correntinha pra subir. Vou entrar no mesmo ponto que eu fiz essa correntinha, passando por baixo do lastex, laço o fio, puxo, passo por cima, prendo. Pronto. Prendi o lastex no trabalho. E vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, envolvendo essa nova rodada de lastex. Pessoal, você vai fazer essa, como eu já disse, você vai fazer essa, vai fazer outra. Eu acho que duas ainda não é o suficiente. Então, você vai fazer, vai vestir, vai ver o que você acha. Se você achar que não tá seguro, você faz mais uma carreira. Se você achar que três ainda não é seguro, você faz outra. Enfim, não se preocupe que o lastex é resistente. Porém, por ele ser fininho, uma só não vai segurar o peso. Não é questão de rebentar. E sim, de não segurar o peso da peça. Então, por isso, eu creio que algo entre três, quatro carreiras seja o suficiente. Mas, isso também vai depender do volume da sua peça, do tamanho que ficou a sua peça. E de você mesmo, de você vestir e se sentir segura, tá? Então, nós vamos fazer essa carreira. Vamos fazer quantas for necessária. E quando a gente já tiver feito a última carreira, a gente arremata o nosso trabalho, o nosso fio. E ele vai estar pronto. E o nosso trabalho finalizado. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.